Fábio Fonseca está preso no terceiro DP, acusado de dar uma surra, uma taca daquelas na mulher. Ele jura de pé juntos que nunca bateu na mulher. Eu nunca bati nela, nunca, senhor. Quantos cintos tu tem com essa mulher? Rapaz, ela tem duas meninas. De quem são essas meninas? É dela, senhor. Contigo? Não, comigo não. Ah, e aí provou com ciúme. Então tu tem ciúme dela? Tenho nada. Você tem ciúme da minha mulher? Sim. Tem, sim. Ah, tem ciúme dela? É demais, meu amigo. Gosta dela? Já, rapaz, minha mulher gosta da minha mulher demais. Não tem ciúme dela? Tenho nada. E esses meninos, tu cuida bem de um menino? É menino e mulher, senhor. Tu cuida bem das meninas? Cuido, sim. De quem são essas meninas? É dela, senhor. Qual a idade dessas meninas? Uma tem 18, outra tem 15. E há quanto tempo tu vive com essa mulher? Deu uns 16 anos. Por que não tem um filho ainda? É ligado, não pode ter. Se não fosse, tu já tinha tido um filho? Uhum. Qual é o nome dela? Judete. Tu ama a dona Judete? Ave Maria, peço de coração. Pode ir bem, eu lhe dizer, Judete, eu te amo. Diga aí. Diga aí, Judete, eu te amo. Judete, eu te amo. Aê, Judete, esse homem te ama. Ama? Amo demais. Não tem ciúme dela? Tenho nada. E uma mulher não se bate nem com a flor? Não, 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 eu não bato não. Nem com a flor. Nem com a flor? Nem com a flor. Porque você não machuca a flor? Não, machuca a flor e ela não dá certo. Judete, eu quero dizer que é muito amor. Ah, é muito amor. Muita paixão. Muita paixão. Ciúmes que você não pode ver ninguém pertinho dela. Não, não, não. Você tem ciúmes de minha mulher? Sim. É, sim. Encostou, ciúme bate? É, ciúme bate. E o coração, como é que fica? Acelerado. Como? Acelerado. Eu não bato, é. Eu nunca bati nela, nunca, senhor. Tu tem ciúme dela? Tenho nada. Manda um beijo pra ela aí. Um beijo, Judete, você, meu amor. Quando eu sair, eu vou pôr de você e eu não quero que você não arrume ninguém. Porque se você arrumar com uma pessoa, não vai dar certo, minha filha. Não dá certo, não? Não dá certo, não, porque eu amo muito você. É perigoso eu voltar pra cadeia de novo. Tu tem ciúme dela? Tenho nada. Não encosta ninguém? Não encosta não, porque eu tô aqui, mas onde eu vou sair, quando eu sair eu vou atrás. Eu vou atrás, não pra fazer o mal. Te amo. Eu te amo, meu coração. Beijo. Um beijo. Tá na tela da TV Antena? Beijo.